O homem foi preso em casa, um condomínio de luxo em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Foram apreendidos relógios de luxo, dólares e veículos importados. O suspeito é gerente de transportes de uma das maiores empresas de importação de adubo e fertilizante do Brasil. De acordo com a polícia, ele negociava propina para contratar as empresas de frete, que traziam as cargas do Porto de Santos, em São Paulo. Ele tinha que levar em consideração as questões técnicas, mas não. Ele escolheu uma série de empresas transportadoras ao critério dele e, a partir daí, definiu um preço a maior de mercado. Pagava um valor e autorizava o pagamento de um preço maior. Em contrapartida, justamente por beneficiar essas empresas transportadoras com um pagamento de um frete de um valor maior, ele recebia, em contrapartida, de forma oculta, transferências bancárias, o que nós chamamos de mesada. Por cada transporte, o funcionário chegava a ganhar 200 mil reais de propina. O crime começou a ser investigado depois que a empresa passou a suspeitar da evolução do patrimônio dele. Apesar de ter sido contratado há pouco mais de dois anos, com um salário em torno de 15 mil reais por mês, o homem ostentava um padrão de vida milionário. Dois imóveis, um deles chamou a atenção das equipes policiais, que é um imóvel de alto valor agregado, situado em um condomínio de luxo, aqui na cidade de Anápolis. Quando a gente verifica todo esse patrimônio que ele apresentou, salta aos olhos essa discrepância entre o que ele ganhava na empresa, embora seja um bom salário, mas o padrão de vida e o patrimônio dele bem mais elevado do que aquela fonte de renda que ele apresentou. A justiça determinou o bloqueio de 53 milhões de reais em bens e contas bancárias do funcionário. Nós quantificamos preliminarmente que o prejuízo causado à empresa foi de em torno de 53 milhões. Então, nós precisamos, além de responsabilizar criminalmente os responsáveis, nós precisamos restituir o valor à vítima, o patrimônio dessa empresa.